Ae, boa noite, Batalha da Norte! Boa! Só noite, Moicinho! Go! 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 Ae! 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 Ó, ó, ó! Não perdeu nada pro rap, então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A noite é muito mais escura, perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem! Go! 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 Demorou, demorou Demorou, demorou É que o grito de batalha nunca dá falha É muito mais do que um homem que derra É muito mais que tudo isso, mano É É que o grito batalha é muito mais que um homem que derra É muito mais que tudo isso, mano E tipo se sim uma França na guerra Só que você tá de França Sabe que agora eu chego e explico no bang Até porque você fecha o clorruso Só que o meu moço sempre derruba tanto Essa sua rima, ela é decorada Por isso, sabe, ideias consome É diferente de um homem que derra Na minha, quebrado, berro, calo, homem Cê tá de França, que cê não entende Mas te surpreende Então melhor você dar sua vaga Sai dessa batalha e se rende Cê tá ligado, parceiro Te batendo agora, finja Um pé, o calo, o homem, com certeza Mas é do pobre, falo, é brilado pelo farda cinza Arrê, parceiro Mas vou batendo Que os moleque é de mil grau Com certeza, mano, que eu mando namorar Porque os moleque da favela morrem pela parafau Isso só tem o sangue frio Sem maldade, camarada Você fala de França Demor já chega fazendo a levada Só não se esqueça então, meu parceiro Por isso, agora a maldade já não tá de terno Eu tenho sangue quente Então vem trocar seu cuzão Que eu não tremo pra generar inferno Realmente é generar inferno Porque o cara era um nazista E com você falar isso pra mim Só que agora eu mando na pista E por isso, né, meu mano Sabe que eu chego e vou ser arrombado Que numa guerra entre Rússia e Ucrânia Eu prefiro chegar e matar os dois lados Ei, ei Que numa guerra entre Rússia e Ucrânia Eu explico para esse MC Que minha caminhada é heavy Eu explico o que eu vim fazer aqui Porque, meu mano, cê sabe, eles são nazistas Eu explico no fim Só que eu passo o verso com muita fé Transformo uma suássica e uma estrela de Davi Com certeza na estrela de Davi, mano Agora não testa Até porque o laser vermelho Apontado pra sua testa Mas aí, parceiro Como que eu faço? E agora que eu prevejo Só que era estrela que é de Davi Não era do gênero Não tinha desejo Mano, não importa quem pega na arma Cê tem que entender Cê não tá entendendo Esse que é o foda de cê não tá vendo O que tem de criança e velho morrendo Só que isso aí, mano Eu vou logo explicando Isso é engraçado Do cara se dar Na primeira rima Mandar decorado Igual o Russo Buscando motivo fútil pra atacar Ai, 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 ai Aê, família Faz barulho pra esse round Da hora, família Rápido e rasteiro Barulho de quem começou Pra quem terminou Barulho mão pra cima Pra quem gostou da cima Mas de Renanzinho e Croy Computado Diferentemente barulho mão pra cima Pra quem gostou da cima Mas de Borges e Deimos Olha se temos um a zero Quem terminou começa Aí tudo que vai Boa! Aê, família Bota a mão pro alto Aí na mão Humildade Pra puxar? Eu fiz a prova do ENEM Pra passar na faculdade Mas não passei nem na Na lata de corte Fiquei no mal Antes eu não vim pra batalhão Eu fui pra batalha da onde? Batalha da Norte É a velha história assim Repetindo Onde eles acertam Mas só vai ter criança morrendo Enquanto os cara que manda Eles só ir pra guerra Só tão simplesmente Nascendo, comendo e bebendo Falando assim Que a guerra é feita Por jovens Que não se conhecem Mas ainda matam Enquanto ela é mandada Por alguns velhos Que se conhecem Mas tem medo E sempre cagam Aê, parceiro Eu sou vagabundo Não é só velho Nem criança A morte chega pra todo mundo Aê, parceiro Sabe por que? Então pode pá Mas você que escolhe Se vai multiplicar E derrogar É por isso que você Não entende a atmosfera Você põe paz na minha guerra Eu ponho paz na sua guerra Eu errei Quero que se foda É só se ter aqui Exploda Eu vim pra derrubar A porra toda A guerra é social Bem antes do racial E quem deu na TV Isso aí aparecesse O velho que ele mata Me odiava E a criança que mata Que ia me odiar Quando crescesse Não tem medo nem meu mano Porque agora sabe Que eu chego E eu faço aqui No veneno Até porque Claro que tá morrendo Só que dinasista Tudo eu não tenho pena É uma criança ou animal Então presta atenção Você não consegue entender Então você vai perecer Matar uma criança Por achar o que vai fazer É a lógica genocida Dos que tentam matar você Tá ligado meu parceiro Que eu faço de free Então você deveria Parar de matar E começar a se unir Sabe por que? E agora você tá perdida Porque tá ligado A cédula é mais forte Quando tá unida Ele é parar de matar E se unir Só que eu tô batalhando E eu só mato MC Cês não entende Que eu faço rap E não faço som pra pista O desmenor é escalado Pra guerra sem ser vista Realmente não fica na reserva Só que se tiver guerra Mano não vai ficar coito Como cê fala Da criança branca De olho azul Que tinha mais dinheiro Do que eu Quando eu já tinha 18 Terceiro 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 Vem Tenice que tá conversando Não merece batalhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Hoje são eles Aqui amanhã Pode ser você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem Uou 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 A criança nasceu Com mais grana que tu Isso é um fato Por isso mano Representa Mas a criança nasceu Com a inocência E com muito amor No que é velho de noventa Sabe qual foda Se cê entender Por isso mano Explico para tu O difícil mano É você explicar Por isso que eu mando Sem me tomar Só que filho de nazista Eu olho o desconfio E eu não puxo o gatilho Então deixe-se proliferar Que ele vai crescer E matar o seu filho Tá ligado mano Tá pensando Tá ligado Eu chego e sobrepõe Tá ligado E essa fita pensando É o velho de noventa O pensamento põe É o pensamento põe Mas por isso né mano Eu faço a função Prefiro acreditar Na uma criança Do que os covardes Que chamam de irmão Sabe por que eu faço Essa fita Então agora Na rameração Nem todo branco Nasceu meu inimigo E nem todo preto Nasceu meu irmão Só que eu falei De filho de nazista Eu não falei Só de ser branco Por isso agora Eu te mato na pista É que você Tava até olhando Criança nazista Tava abraçando Só que você Esqueceu o arrombado Do trás dele E achou que você Tava certo A suave mano É por isso agora Que eu já desacato Você vem falando Mano Essa fita É por isso que eu já Boto e coloco o tato Você não consegue entender Seu argumento é que Tá muito fraco A criança nunca nasce Mas também tem filho De capitão do mato Realmente Como você fala isso Sabe agora Eu cheguei a tránsito Como que ela Não nasceu na pista Saiu do hospital Vestindo uma tuatia Você lembra de nível humano Sabe que agora Eu cheguei e se espanta Só que agora Não me esquece mano Eu nasci com sangue Na cor da minha manta Eu também nasci com esse sangue É por isso que o demão Já arranca Mas você vem Colando essa fita Por isso o sangue Que ele não estanca Só não se esquece Um bagulho Você Essa rima aí Não foi sua Temão também Nasceu com o sangue A estrela de Jesus E um sangue na rua Só que na vida de mano Eu já fui criança Por isso Agora eu tive amigo E quando eu era criança Com certeza Eu já corri perigo Só que agora Eu explico pro povo Com certeza Eu já passei perigo Só que tipo Pijama alistado Se eu morrer nazista Vai morrer de mão dada Comigo Aê família Barulho de quem começou Pra quem terminou Barulho mão pra cima Pra quem gostou Das imagens internas Computado Diferentemente Barulho mão pra cima Pra quem gostou Das imagens de Croix Isso Croix para a próxima fase Faz o arinho Podemos